Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta e eu quero que vocês respondam de imediato, antes de ver todo o vídeo. Qual o time que vocês mais gostam de ver na Liga dos Campeões? A gente tá vendo aí as quartas de final acontecendo, né? PSG já passou da Atalanta, você teve o Leipzig passando do Atlético de Madrid, tem Bayern e Barcelona, tem Lyon e Manchester City, duela ali, Fernandinho e Bruno Guimarães, mas eu quero saber qual o melhor jogo pra vocês, qual o time que vocês mais gostam de ver. Porque analisando essas quartas de final de Liga dos Campeões, a gente vê estilos muito diferentes, né? Da mesma maneira que o estilo do jogo do Thiago Nunes é completamente diferente do estilo de jogo do Eduardo Barros, que é completamente diferente do estilo de jogo do Dorival Júnior. Na real, o Eduardo Barros e o Dorival Júnior têm mais semelhanças do que com o Thiago Nunes. Por quê? O que eu tento trazer nesse vídeo? Não existe maneira certa de se jogar futebol. Futebol é um jogo de estratégia, futebol é um jogo que tática precisa ser levada em consideração, mas não 3, 4, 3, 3, 2, 1, mas sim movimentos, comportamentos, aproveitar espaços. É que nem uma guerra, cara. Futebol é uma situação de você ir avançando até chegar ao adversário e conseguir cumprir a meta, que é botar a bola dentro da rede. Eu vejo muita gente criticando o Dorival, chamando ele de retranqueiro, falando que o estilo de jogo dele é lento, mas vamos levar em consideração que o Dorival vem conseguindo fazer esse estilo de jogo que você pode não gostar. Eu gosto de funcionar. O Dorival perdeu 2 jogos. O Dorival, desde a paralisação, conseguiu vencer 6 jogos e empatar 2. O Dorival vem fazendo muito mais gols do que vem sofrendo. No total, já são 18 gols desde que o futebol voltou e sofreu 4. Então, são situações para a gente olhar e pensar, será mesmo que esse estilo do Dorival, que eu reclamo tanto, que eu bato tanto, faz sentido reclamar? Porque o estilo do Thiago Nunes era legal, muita gente gostava, um atlético veloz, um atlético insinuante, mas sim os jogos ruins do Thiago Nunes. Quando o Atlético não conseguia criar, quando muita gente falava que precisava de um homem de criatividade, quando o meio-campo era Lúcio, Bruno e Wellington, Nazário entrando e não funcionando, Leicão jogando no meio e não funcionando. Eu acho que existe toda uma situação de memória efetiva em relação a 2018 e 2019, mas o time do Thiago Nunes também fez mais atuações. O Atlético não jogou bem em 2019 inteiro. Teve um momento até a semifinal contra o Grêmio, que o Atlético estava eliminado na Libertadores, tinha um placar basicamente irreversível na Copa do Brasil, que graças a uma grande atuação do time, enfim, tudo acabou dando certo, o Atlético conseguiu virar o jogo e estava ali na meiuca do Campeonato Brasileiro. Então 2019 não foi um ano perfeito, não foi um ano que o Atlético jogou bem durante todas as partidas, fez jogos incríveis, mas fez jogos também que sofreu, que o Santos salvou, que a defesa salvou, que ficou fechadinho tentando achar uma bola no contra-ataque com o Rony. Então, sei que existe uma lembrança muito positiva, tipo, esse Atlético do Thiago Nunes foi um Atlético campeão, um Atlético que jogava bem, lembra aquele jogo contra o Boca, lembra aquele jogo, enfim, contra o Penharol, foi seu próprio jogo contra o Júlia na final da Copa Sul-Americana. O Atlético poderia ter perdido o jogo. Então, acho que a gente precisa entender que não existe a maneira certa, a maneira errada, a melhor maneira, a maneira que o time tem que jogar. Existem maneiras de você vencer. Não estou sendo resultadista, só estou falando, não tenta se apegar a um estilo de jogo específico e acha que o Atlético tem que jogar só dessa maneira, porque a gente viu, no primeiro momento, muita gente batendo no técnico do PSG, mas, pô, só joga a bola no Neymar, o time só joga com o Neymar. Vocês já pensaram, se essa não for a estratégia, o time fechadinho, os pontas prendendo ali a marcação dos outros jogadores e deixando o Neymar sempre num contrão pra ele decidir? O que que tem o Neymar, cara? Pode depender do Neymar, não é vergonha depender do Neymar. O Simeone, no Atlético de Madrid, vocês acham que ele realmente não quer jogar daquela maneira? Ele quer jogar fechadinho, esperando uma, duas bolas? Ele eliminou o Liverpool, assim. É ótimo ver um Atalanta, um Leipzig, jogando um bom futebol de toque, de pressão, é sufocando o adversário, um time rápido, que chega com poucos toques no ataque. É muito legal. Mas existem outras maneiras. Sei que muita gente vem falando que o jogo posicional do Dorival é lento. O jogo posicional do Dorival vem fazendo, pelo menos, uma grande jogada por jogo. A jogada que tá viralizando na rede social, que o Leo Cittadini perdeu no jogo de ontem. Teve o gol do Vitinho. Se vocês assistirem, todo o lance do gol do Vitinho foi uma jogadaça. Na final, lá do Campeonato Paranaense, o lance do Pedrinho de Galcanhar dentro da área, que o Ellington perdeu. Então, a beleza do estilo de jogo do Dorival é ficar boa bola. São toques rápidos. É uma velocidade nas ações. Mas não vai ser um jogo em profundidade. Não vai ser um jogo pra botar, todo momento, um atacante num contra um. Não vai ser um jogo de lançamentos e bola longa e tentar definir o mais rápido possível as jogadas. É um jogo de paciência. É um jogo de estratégia. Não existe estratégia certa e estratégia errada, gente. Vamos tirar isso da cabeça de vocês, porque vocês não estão conseguindo curtir um bom trabalho que tá acontecendo no Atlético. Óbvio que tem seus erros. Óbvio que daria a chance pra outros jogadores. Mais minutagem, substituiria de maneira diferente algumas situações. Mas a maneira que o Atlético vem se comportando... Cara, o Atlético poderia ter sido com uns 3, 4 gols ontem. É do primeiro tempo contra o Goiás, que acabou achando um gol e saiu 1 a 1. Mas teve bola na trave do Vitinho. Teve chute perigoso do Vitinho. Enfim, tiveram várias situações que o Atlético poderia ter feito um placar muito maior. É o início de trabalho. É o início de uma reestruturação. É o início de um novo Atlético, de um novo ciclo. Aquele Atlético fica na memória. Foi muito legal. A gente conseguiu curtir. Mas passou. Vamos aproveitar essa nova maneira de ver esse Atlético jogar. E peças específicas vão acabar se consolidando pela qualidade técnica. Se a gente quer ver o Pedrinho, o Pedrinho vai entrar em algum momento e vai dar resposta. O Vitinho já não vem fazendo isso? O Kelvin vai chegar o momento dele pra ele dar uma resposta? Óbvio que Vinícius não tá fazendo isso? Então eu fico com medo da gente desperdiçar um bom trabalho que vem obtendo resultados. O Atlético vem conseguindo jogar bem em vários momentos. Em vários momentos, até mesmo dentro de uma partida. Acho que ainda oscila. Vem conseguindo uma invencibilidade na arena. O Atlético com o Dorival não perdeu na arena. Empatou só com o Paraná. Sei que muita gente pega no pé em relação ao jogo ali que poderia ter sido o melhor para o Paraná. Ou os empates fora de casa na reta final do Campeonato Paranaense. Mas mostra bons momentos de atuação e eficiência. O Atlético é um time mais eficiente do que era ano passado. Por quê? Porque o Atlético do ano passado às vezes sinalizava 20, 30 vezes ao gol. Como no jogo em casa contra o Boca na Libertadores. Perdeu até pênaltis. O Atlético poderia ter saído com uma boa vantagem. Mas, ah, criou e não fez, tudo bem. Paciência não é isso. Fazer gol também é eficiência. Também é efetividade de um trabalho. E naquele momento não aconteceu. O Atlético pode até criar menos. Mas sai com os resultados positivos. E com nível de dificuldade que vai aumentando. E o time vem dando uma resposta. Vem dando uma resposta no Campeonato Brasileiro. Vamos esperar voltar agora as competições de mata-mata para ver como se comporta. Ah, jogou muito mal contra o Curitiba na final do Campeonato Paranaense. Não foi bem mesmo. Mas a gente tem que entender. São contextos específicos. O Curitiba vai agora brigar até o final para não cair. Era a chance deles terem um bom momento ali durante o ano deles. Então eu vejo muita gente criticando a estratégia de Tuchos. Criticando a estratégia de Sampaoli. Como eu vejo gente criticando a estratégia de Dorival. Como posso ver gente criticando a estratégia de Guardiola. Do próprio Hans Flick. Que vem fazendo um bom trabalho. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte. Não vamos queimar o Dorival num bom início de trabalho. Não existe jeito certo. Vamos aproveitar. Vamos ver as qualidades. Como o Atlético muda de posição em vários momentos do jogo. Às vezes joga no 3-4-3. Às vezes joga no 4-3-3. Às vezes joga até no 3-5-2. Às vezes joga no 5-3-2. Então existe muita coisa boa acontecendo nesse trabalho. Que eu estou vendo não ser valorizada. E eu fico com pena. O sentimento no final das contas é pena. Sabe por quê? Porque muita gente não consegue se divertir vendo o Atlético. Hoje o Atlético é um time divertido. Eu já venho batendo nessa teta. Sei que tem muita coisa para melhorar. Não acho que é um time perfeito. Não acho que é um trabalho perfeito. Assim como não foi do Thiago Nunes. Assim como não foi do Eduardo Barros. Assim como não foi do Fabiano Suárez. O Atlético não é um time perfeito. Não é o Flamengo de Jorge Jesus que vai ganhar mais títulos do que derrotas. O Atlético vai ter bons e maus momentos dentro de um jogo. Dentro de um campeonato. Mas eu vejo muita gente pegando muito pesado. Chamam o Dorival de retranqueiro, gente. Chamam o Dorival de retranqueiro. Retranqueiro é sei lá quem. É Vagermancini. É genuinho. Sabe? É o próprio Paulo Autori que joga com o Botafogo fechadinho. É o Odair Helmer. O próprio Luxemburgo vem jogando pior. O Atlético vem tendo um nível de atuação que poucos times no Brasil conseguem ter. O detranqueiro é o Luto Ferreira. Não é o Dorival. Dorival é um técnico que tenta jogar para frente. Sabe? Se a gente for ver, parece mais o estilo do Simeone ou do Guardiola. Dorival, não estou comparando o nível de atuação. Estou falando de estilo de jogo. Obviamente, é do Guardiola. É um jogo posicional. É um jogo de ficar com a bola. É um jogo de tentar botar os seus pontos em situações de drible. Tentar criar um protagonismo. Pressão. Incomodando. Então, sei que o torcedor viveu o jogo de maneira passional. E vocês estão certos. Não estou pedindo para vocês olharem de maneira analista. Mas eu tenho 8 mil inscritos. Graças a Deus pela confiança de vocês. E eu me sinto no dever de trazer um recado. Não existe maneira certa. Não existe maneira errada. E você pode não gostar da maneira que o Dorival monta o time. Da maneira que o Dorival acha que o time tem que se comportar. Eu também tenho algumas questões. Mas, cara, tenta aproveitar. Tenta se apegar às coisas boas que vêm acontecendo. Não só o resultado. Estilo de jogo. Ideias. Como o time aproveita. Como o Dorival vem conseguindo potencializar alguns jovens. Mas, como o Dorival vem conseguindo potencializar alguns jogadores que a gente já não tinha tanta esperança. Muita gente criticando o Marquise Gabriel. Tem uma importância muito grande no lance do primeiro gol. E começa a jogada do segundo gol. Então, vamos tentar olhar o lado positivo das coisas. Eu sei que o torcedor atleta está meio frustrado. Saiu muita gente boa. Existe uma preocupação de não ser mais um ano com uma grande rompista. Mas vamos desfrutar mais desse trabalho que vem crescendo. Vem evoluindo. Eu sei que vocês têm todo o direito de criticar. Torcedor é realmente por Nito e por Natoneza. Mas vamos... Enfim. Eu estou convidando vocês a olharem diferente para esse trabalho do Dorival. Que tem bons números. Tem bons resultados. E tem bons momentos de jogo. Sempre que vocês forem criticando o Dorival. Lembra lá da Liga dos Campeões. Vocês criticando o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid mudou completamente de patamar. O Atlético de Madrid era um time de meio de tabela. E jogando dessa maneira. Fechadinha. Que muita gente não gosta. Que muita gente critica. Agora disputa sempre o quarto de final de Liga dos Campeões. Semifinal de Liga dos Campeões. Final de Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid que tinha... Vinha no Brasil buscar o Elias. Agora contrata o João Félix por 126 milhões de euros. Por quê? Porque botou crédito no trabalho do Simeone. E tem que ser assim. Você acha que o Tucho não queria jogar com o Timaria. Com o Tim ensino antes do Timivelões. Mas o que deu pra fazer contra o Atalanta. Foi um jogo baseado na qualidade técnica do Neymar. O Guardiola vai ter um jogo de toque, de passe. Tentando abrir espaços. Porque são táticas diferentes. São treinadores diferentes. São ideias diferentes. São momentos diferentes. São contextos diferentes. Eu só quero passar pra vocês isso. Esse recado. Quase um desabafo. Pra não queimar o Dorival Júlia. Pra não atrapalhar o trabalho que vem sendo bem sucedido. Ah, mas o Dorival não ganhou nada na carreira. Vamos esperar, gente. Olha como tá sendo 2020. Pode ter uma surpresa que nem a gente mesmo imaginava. Então convido a vocês. Vamos curtir, galera do Atlético. Óbvio. Eu queria ver o Pedrinho. Sim, mas vamos aproveitar a boa fase do Vitinho. Acredito que a zaga pode ser diferente. Sim, mas cara. A gente tá vendo o Lucas Halter se consolidando. A gente tá vendo o Arbina de Vinícius se consolidando. A gente tá presenciando um Santos. Um goleiro desse nível. É feito pela gente. Agarrar no gol do Atlético. Quando o Santos se aposentar, vocês vão sentir tanta falta. Um Thiago Heleno, um líder. Um Wellington, um líder. Acho que o torcedor do Atlético precisa olhar pra tudo que vem acontecendo no clube. E não ver tudo de maneira tão negativa. Não criticar tanto. Começar a enxergar de maneira mais positiva esse trabalho. Que eu acho que vão conseguir se divertir mais com o futebol. E vão começar a olhar de maneira diferente pra um trabalho que vem sendo bom, gente. Trabalho ruim é do Thiago Nunes no Corinthians. Vocês já viram o Corinthians jogando? Que tragédia. Trabalho ruim é do Vanderlei no Palmeiras. Qual a ideia de jogo? A gente pode falar claramente a ideia de jogo do Dorival. Qual a ideia de jogo do Vanderlei? Mesmo o Diniz, que todo mundo elogia pela ideia de jogo. Cada hora muda alguma coisa. O Jesualdo acabou de ser demitido. O Santos, o Cuca chegou no Santos. Sabe? Você pode preferir qualquer técnico, preferência ao pessoal. Mas eu tô falando. Enxergue de maneira diferente o Dorival Júnior. Dê uma chance pra Dorival Júnior. Eu também não preferi o Dorival Júnior no Atlético. Eu achei uma escolha pra lá de criticável em um certo momento. Mas hoje, analisando, entendendo, vendo o trabalho dele, vendo os jogos dele. Cara, eu bato o pau. Mas que o trabalho vem sendo perfeito com situações bem adversas. Mais que dos outros técnicos. Olha a quantidade de gente que saiu, cara. Palmeiras não joga nada porque o Grudu saiu. O Grêmio tá sofrendo sem o Cebolinha. O Atlético perdeu o Bruno Guimarães. Rony, Marco Rubem. Sabe? Perdeu outras peças importantes. Mas olha o nível desses três jogadores pra todo o sistema de futebol que o time tinha. Óbvio que demora remontar. Vocês dizem que é fácil achar um Guimarães todo dia? Não é fácil, cara. Até mesmo o Bambu faz falta na zaga. Então eu vou falar pra vocês. Esse vídeo é... Cara, um toque de amigo. Eu considero essas 8.060 pessoas, mais ou menos, que estão aqui no canal hoje. Meus amigos. Vamos curtir mais o seu trabalho do Dorival. O Dorival não é retranqueiro. É trranqueiro é o Simeone. É trranqueiro é o Buto Ferreira. Dorival é um técnico que tenta jogar pra frente com um bom futebol, tentando ficar com a bola. Você tem todo o direito de achar o estilo de jogo mais lento do que você gosta. Mas é um estilo de jogo que vem dando certo, cara. Não perdeu na arena. Vem bem no Campeonato Brasileiro. Campeão Paranaense. Então, eu quero entender mais vocês. Quero que vocês deixem seus comentários. Mas, enfim. Por enquanto, eu que critiquei no início do Dorival Júnior, achava que o time precisava ser mais agressivo, ter mais poder de concentração. Hoje, bato palmas. Eu fico muito tranquilo de criticar e de elogiar, porque eu sei que eu faço isso no momento certo. Quando tem que criticar, eu critico. Quando tem que elogiar, eu elogio. Ninguém que tem, enfim, nenhuma espécie de rabo preso com ninguém. A gente fala que tá acontecendo de verdade. E eu fico triste de ver vocês, torcedores, meus amigos, como eu falei, não aproveitando um bom momento do Atlético, um bom futebol do Atlético. Futebol é pra gente se divertir. Futebol é pra gente sentir prazer, né? Então, isso que eu convido pra vocês. Vamos olhar de maneira diferente pra Dorival Júnior, pra esse trabalho que tá acontecendo, pra Vitinho, pra Negão, pra Cidadinho. Cidadinho tá evoluindo tanto, gente. Cidadinho tá virando outro jogador, cara. Muito mais completo, muito mais capaz de decidir uma partida. Como o Nicão foi potencializado no Campeonato Paranaense, no Campeonato Brasileiro, acho que ainda a presença do Jonathan atrapalha um pouco o mecanismo do Nicão. Mas, pô, olha quanto o Nicão jogou no Campeonato Paranaense. Olha como o Vitinho vem crescendo, olha como o Agner vem crescendo. Bissoli entra e vai bem, Minguat entra e vai bem, sabe? Vamos aproveitar esse bom momento. Vem comigo, que aqui no Três Pontos a gente tenta ver o lado bom das coisas, principalmente. Mas se a gente tenta ver o lado ruim também. Mas hoje, se vocês confiam em mim, não acreditem. Tem mais coisa boa do que coisa ruim. Beleza? Tamo junto.